Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Citogenética. A Citogenética é o campo da genética que estuda os cromossomos e sua estrutura, composição e papel na evolução e no desenvolvimento de doenças. A história da Citogenética começa em 1903, quando o americano Walter e o alemão Theodor estabeleceram a teoria cromossômica de herança, propondo que o material genético está nos cromossomos, ok? Então, vamos estudar os ácidos nucleicos agora? Os ácidos nucleicos são moléculas gigantes, ou seja, macromoléculas, formadas por unidades monoméricas menores, conhecidas como nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por três partes. Vamos ver cada parte desses nucleotídeos? A primeira parte é um açúcar do grupo da pentose, um monossacarídeo com cinco átomos de carbono, um radical fosfato derivado da molécula de ácido ortofosfórico, e uma base orgânica nitrogenada. Então, a gente tem o fosfato, a pentosa, a base nitrogenada. O conjunto de todo é um nucleotídeo. O conjunto de pentose e base nitrogenada é nucleocítio. Então, esses são os ácidos nucleicos. De seus três componentes, açúcar, radical fosfato e base orgânica nitrogenada, apenas o radical fosfato não varia no nucleotídeo. Os açúcares e as bases nitrogenadas são variáveis. Quando os açúcares, dois tipos de pentose podem fazer parte dos nucleotídeos, ok? E esses dois tipos são a ribose e a texorribose, assim chamado por ter um átomo de oxigênio a menos em relação à ribose. Vale ressaltar que cada nucleotídeo é formado por essas três unidades. O radical fosfato é um açúcares, 5 átomos de carbono na sua cadeia principal, pertencente ao grupo da pentose e a base nitrogenada. O radical fosfato é comum tanto no DNA como para o RNA. Já o açúcar, que é sempre uma pentose, apresenta diferenças entre o DNA e o RNA. No RNA, o açúcar é chamado de ribose, enquanto no DNA é chamado de texorribose. As bases nitrogenadas são divididas em dois grupos, púricas e pirimídicas ou pirimidinas. Então, as bases nitrogenadas pertencentes a esses dois grupos, a gente tem as púricas, que são a adenina e a guanina, e as pirimídicas, que são a timina, citosina e uracila. As bases nitrogenadas, quando são divididas assim, as púricas ou púricas são representadas pela adenina e pela guanina. Já as outras, pela citosina, a timina, a uracila, ou também denominadas de uracil. Mas o DNA e o RNA se diferenciam por quê? Qual é a diferença tão grande do DNA e do RNA? O DNA, então a gente vai falar, é a da associação das diferentes nucleotídeos, que se formam as macromoléculas dos dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido ribonucleico RNA e o ácido desse ribonucleico DNA. Eles foram, assim, chamados em função dos açúcares presentes em suas moléculas. O RNA contém o açúcare da ribose e o DNA contém o açúcare da desorribose, conforme a gente consegue observar neste esquema. Então, outro tipo de diferença importante entre as moléculas de DNA e a de RNA diz respeito às bases nitrogenadas. No DNA, as bases são citosina, guanina, adenina e timina, enquanto no RNA, no lugar da timina, encontra-se a uracila. A importância é o funcionamento dos ácidos nucleicos. Então, a gente tem aqui o esquema da base nitrogenada do DNA e a base nitrogenada do RNA para vocês analisarem. Observem. É bom lembrar que, independente dos tamanhos das moléculas dos ácidos nucleicos, DNA e RNA serão formados por apenas quatro diferentes tipos de nucleotídeos. No DNA, os quatro tipos de nucleotídeos terão todos a desorribose e uma das quatro bases nitrogenadas. Já a molécula de RNA, o açúcare será sempre ribose e as bases podem ser adenina, guanina, citosina e uracila. Lembrando que o fosfato é o mesmo em qualquer nucleotídeo. O DNA, conforme a gente consegue observar aqui nessa imagem, é pelos trabalhos de Shangri-Thoff. Pode-se concluir que em uma molécula de DNA, o número de bases púricas é sempre igual a das bases primídeas. Isto é, a soma de adeninas com guaninas deve ser igual à soma de citosinas com timinas, mostrando que para cada base púrica existe uma pirimídica específica e que eles formam ligações entre si por meio de pontes de hidrogênio. A adenina se liga com a timina por meio de duas pontes de hidrogênio. A guanina se liga com a citosina por meio de três pontes de hidrogênio. Então, isso é o DNA. Quando nós falamos do RNA, que está aqui ao lado direito na nossa imagem, a molécula de RNA, como a de DNA, é constituída de nucleotídeos, porém o RNA é formado por cadeias simples, ou seja, com um único filamento de nucleotídeos, no qual normalmente não existe empareamento entre as bases. Além disso, outras diferenças entre o DNA e o RNA e que o segundo apresenta a base nitrogenada oracila, em vez da timina, e seu açúcar é a ribose e não a desoxirribose. A molécula de RNA é moldada por um processo chamado de transcrição, e a partir da molécula de DNA presente no núcleo das células, mas suas funções principais na síntese de proteínas ocorrem no hialoplasma. Então, essas são as principais diferenças do DNA e do RNA. Então, vamos aprender um pouco sobre essa síntese do RNA, ou também denominada de transcrição. Para que os genes consigam se expressar, é necessário uma molécula de RNA seja formada a partir de uma molécula de DNA. Esse processo recebe o nome de transcrição, e sua enzima-chave é a RNA polimerase. Todo o processo ocorre no núcleo da célula. O RNA polimerase também irá orientar o emparelhamento dos ribonucleotídeos, levando assim o alongamento da fita de RNA. Os nucleotídeos encontrados no DNA diferenciam dos encontrados no RNA, pelo fato de que, no RNA, o açúcar é a ribose, por isso são chamados de ribonucleotídeos, e a base nitrogenada é a uracíla, em vez da timina no DNA. O emparelhamento dos ribonucleotídeos segue a seguinte regra. Uracíla emparelha-se com a adenina da fita molde, adenina emparelha-se com a timina da fita molde, citosina emparelha-se com a guanina da fita molde, e guanina emparelha-se com a citosina na fita molde. Então, esse é o emparelhamento ribonucleotídeo que tem essa seguinte regra. Então, pessoal, nós aprendemos sobre os ácidos nucleicos e sobre o DNA e o RNA, além de suas diferenças e a síntese do RNA. Isso tudo está dentro do estudo da citogenética. Então, pessoal, obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando na próxima aula. Até lá. Um beijo no coração. 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 Obrigado.